Hoje eu trago pra vocês moda caltri direto fabricante, porque moda caltri é difícil encontrar por aí e eu já trago pra vocês em primeira mão calças caltri, jaquetinhas caltri, cada uma mais grande do que a outra e eu vou te mostrar, vem comigo Como você chegar na loja é fácil, nós estamos aqui no shopping Azulão, primeiro andar você vai subir a escada rolante, aqui ao ladinho da loja de bijuterias nós temos o primeiro corredor, o segundo corredor, o terceiro corredor, eu vou te levar lá, vem comigo Chegamos, facinho de encontrar, corredor C1 Box 661 do shopping Azulão, é fácil demais já vou mostrar aqui o cartãozinho da loja, tem o WhatsApp, tem o Instagram, eu vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo também, meus amores, vou deixar o link do WhatsApp pra vocês acessarem direto e já falar com a loja gente, ó, o pessoal me pergunta bastante, vou esclarecer todos os vídeos meus, tanto no YouTube como no Instagram, eu deixo sempre abaixo o link do WhatsApp da loja, tá bom? e o contato, se não tiver o link vai estar o contato, eu nunca posto um vídeo sem deixar o contato pra vocês aí em todos os vídeos eu deixo o contato, tá bom? porque tem pessoas que me chamam, me dá o contato, me dá o endereço, gente, ó, fica tudo abaixo na descrição tá bom, meus amores? Passando um recadinho aí pra vocês eu já vou começar aqui por essas calças que estão cada uma mais linda do que a outra olha só que maravilha toda cheinha de pedrinha de strass ela é com elastano, ó, tem uma ótima elasticidade com elastano e só R$ 65,00 essa aqui, ó, ela tem aquela pedrinha bem neutra, bem discretinha é uma casual que vai com tudo R$ 65,00, ó, com variações de modelos essa aqui, ó, toda cheia de pedrinhas é uma cruz, ó e aqui pra baixo é mais discretinha as pedrinhas linda demais e atrás, ó, todos os modelos são aquele modelo arredondado que modela o corpo, que veste bem temos mais opções aqui essa aqui chegou recente, ela é toda cheia de estrelinha, de pedrinha temos também essa daqui, ó, que é de cima a baixo com pedrinha e na lavagem mais clara também agora, notícia boa, meus amores, que qualquer uma desses modelos é R$ 65,00, tamanho do R$ 36,00 ao R$ 44,00 olha só essa daqui, ó, é um cavalo, ó, linda também tem um cavalo aqui embaixo é as calças fre, cada uma mais linda do que a outra essa aqui também tem um cavalo, ó, diferente tá vendo? Ele, o desenho dele é diferente e também tem um cavalo aqui na lateral olha só na lavagem do jeans azul também tá? Com o cavalo também aqui embaixo R$ 65,00, do R$ 36,00 ao R$ 44,00, qualquer modelo é show demais, é pra correr pra cá ou não é? preço e fabricante nós também temos aqui, ó, mais opções só pra vocês verem, ó que legal, essa aqui tem um cavalo só aqui embaixo, ó que maravilhosa e essa aqui também é aquela boiadeira, ó linda também, ó, tem a escrita aqui, boiadeira linda vai chegar a reposição de chapéu, tá bom, meus amores? vendeu tudo, esgotou ainda bem que o pessoal tá comprando mesmo porque é sucesso, né? é sucesso demais, moda country o pessoal tá correndo mesmo olha só, que linda essa daqui, ó essa pedrinha bem discretinha, dourada com esses botões dourados e olha só a calça e a notícia boa que a calça, qualquer modelo como eu falei pra vocês, é R$ 65,00 e as jaquetinhas, qualquer modelo R$ 55,00 as jaquetas, ó com pérolazinha com detalhe de estrago e tem aquela calça que é sucesso também é lançamento a calça carpinteira, ó tem um bolso aqui, ó nessa lateral que ela tem um bolso aqui calça carpinteira que é lançamento ela tem esse detalhe aqui, ó com elastano por R$ 60,00 também tem bolsa aqui na lateral carpinteira é sucesso já tem novidades aqui chapéu, meus amores vai chegar a reposição, tá bom? vai vir um chapéu muito bonito que eu tenho certeza que vocês vão adorar eu peguei mais opções aqui, ó da jaquetinha essa aqui é cheia de pedrinha de estrais atrás, ó sucesso R$ 55,00 a jaquetinha e R$ 80,00 o chapéu aguarda que vai chegar mais opções de modelos de chapéu e é sucesso e o que é legal que pra comprar aqui na loja é fácil atacar de varejo presencial é a loja tem no atacarejo atacar de varejo é o mesmo valor e pra enviar a loja também envia pra todo o Brasil meus amores vocês que estão aí à distância querem arrasar nas vendas cá o 3 sucesso 10 peças variadas é, variadas tá? você já leva pra revenda no valor de atacado como eu falei o link do WhatsApp vai ficar aí abaixo na descrição então é só chamar a loja no WhatsApp e fazer os seus pedidos gostaram dessas opções? vindo da loja fala que você veio através da Superchip pra ajudar meu trabalho lembre-se meus amores que a loja faz envio pra todo o Brasil e lembrando meus amores que todos os meus vídeos todos os meus vídeos eu deixo o link do WhatsApp abaixo no YouTube o contato o endereço da loja então meus amores ó tô falando porque o pessoal me perguntam bastante até nos rios no Instagram todos os meus vídeos não fica sem contato tá bom? se não tiver na tela vai tá aí embaixo na descrição mas todos os meus vídeos tem contato deixa aí um like se inscreva no canal beijo beijo